Agora, a gente vai chegar num tema bastante importante do processo psicoterapêutico, que, numa tradição védica, a gente poderia dizer que é o soma. Soma, do ponto de vista védico, ele é um enteógeno utilizado para fazer com que em determinados períodos do tempo, em determinadas janelas, processos de contemplação do mundo sutil se torne mais viável para uma média global. Hoje em dia, o ayahuasca e outras coisas, peiotes, etc., têm um quê desse lugar. Mas, se você for observar, quase toda a população humana vai ter algum tipo de processo de usar algum tipo de substância química para alterar o estado de consciência. E isso também faz parte da busca espiritual. Antes do yoga ser muito desenvolvido e você, de alguma forma, conseguir, através dos chakras, da kundalini ou de qualquer coisa que seja, manipular o prana para ele acessar essas dimensões de consciência, a natureza, de alguma forma, cria pequenos portais para a gente poder acessar estados diferenciados de consciência. Qual é o grande problema disso? É que, às vezes, o caminho tem uma ida e a volta não está muito clara. Porque esses tipos de terapia vão, por definição, aumentar o vata, fazer com que o fluxo dos vaios vá para o dana e para o prana, e zero para o prana, isso cria um movimento ascendente para a espaçonave, mas nem sempre há um pouso seguro. É muito comum, no contexto brasileiro atual, as pessoas meio que cronicamente ficarem vateadas de ayahuasca e essas coisas. A primeira coisa em relação ao processo de enteógenos e etc., é, um, utilizar aquilo de uma forma em busca de uma revelação espiritual, e não como entretenimento. Aí chegou o último domingo do mês, dia de ritual da ayahuasca. Entendeu? Não botar isso na agenda como se fosse uma obrigação. Não estou dizendo que esses tipos de prática com rito mais fechado necessariamente vão ser ruins o tempo todo. Mas eles acabam criando efeitos colaterais. Ok? A gente sempre deveria se colocar diante de queto, diante de alguma planta sagrada, com a seguinte humildade. Olha, eu vim aqui porque as minhas práticas cotidianas não estão sendo capazes de alcançar respostas para isso. Tem que ser, tipo, um trampolim para você conseguir pular um muro. Se você fica toda hora pulando com o trampolim, o muro meio que aumenta. E você vai lá e, puf, bate de cabeça no muro quando você pula naquele trampolim. No sentido de que o sistema acostuma. Ok? Esse processo de oráculo, de ascensão, da pitonisa, etc., ele sempre deveria estar vindo num lugar de reverência ou humidade que a gente não está conseguindo fazer aquilo sozinho com o nosso salão. E aí tem toda uma questão de quem vai ser o guia, qual vai ser o lugar e qual o momento que isso vai ser feito. Essa parte do momento é muito importante, gente. Porque quando a gente entra nesse mundo parapsíquico, a gente abre caixinha de infinitas dimensões que a nossa memória RAM, no geral, não consegue dar conta. Suponha que a nossa memória RAM instalada no CPU seja de 8 gigas. Quando a gente toma esses negócios, às vezes vai para 800. 8 milhões, é muita, digamos assim, informação transitando no sistema de uma vez só. Muitas vezes a gente não vai ter capacidade de entender o que está acontecendo. Ok? Por isso que é importante que tenha algum xamã, algum artavan, algum guia, pajé, mentor, ministro, padrinho, o que você quiser chamar. Para ajudar a abrir campo de consciência e fechar campo de consciência. Porque, no geral, se isso for feito de uma maneira bastante liberal, no sentido de, tipo, quanto mais melhor, a chance da pessoa ficar avateada e fora da caixinha, e não, digamos assim, assentar de novo dentro do pacotinho, né? Daqui do Anamaya Coxa, acaba deixando a pessoa com um hiperfluxo de informação. O Prana aumenta demais, o Tedes não dá conta, o Odes arrebenta. A pessoa, ela tem um burnout de excesso de viagem astral. Ou uma viagem astral, digamos, impotente demais. Se a atmosfera, ela arrebenta, não sei quanto de casca de espaço nave, tem que ter um processo de emitir o foguete para fora, mas lembrar que aquele Apolo ou Sputnik vai ter que voltar e vai ter que passar pelo processo de reingresso nessa atmosfera, digamos assim, espiritual, psíquica e etc. Ok? Porque quando a gente está fazendo esses processos de viajandões, o que a gente está fazendo? A gente está diminuindo a rancara e permitindo que infinitas bolinhas estilhaçadas de karma sejam visitadas, sem que esse arrancara fundamental daqui esteja, de alguma forma, síndico dessa grande festa. Sabe quando a festa é grande demais e o dono da festa meio que perde o controle? Sabe, tipo, começa a entrar muito de penetra e etc e tal. É mais ou menos esse o perigo de se jogar num mundo onde você tem toneladas de karma que não estão acessáveis para o teu processo de consciência encarnado aqui, porque o arrancara, ele fecha essas fronteiras e quando o arrancara é diminuído, essas fronteiras, elas ficam um pouco mais fluídas. E esse processo kármico, ele pode ser flecha demais, passando rápido demais. Ok? Então, a não ser que você seja uma pessoa, digamos assim, nascida para isso, digamos, ordenado de nascimento pelo divino, no sentido de que você... Não é todo mundo que é para ser xamã e etc. É necessário um queto formidável no mapa natal da pessoa para ela ter essa incumbência divina. Senão, é melhor você ter um guia, um mestre e etc. para te ser um Krishna guiando a sua charrete. Por mais árdua que você seja. Ok? E a importância da limpeza espiritual do lugar, não só no sentido de você varrer o lugar ali, mas de, eventualmente, as pessoas terem práticas naquele lugar para evitar que fiquem, digamos, teias psíquicas e etc. ali. São três coisas muito importantes para você fazer esse tipo de prática. Quem vai ser o seu mentor, seja ele encarnado ou desencarnado? Qual lugar que aquilo vai estar sendo feito? E qual janela de Diotcha, de Titi, de Nakshatra, de Panchanga e etc. Onde, suponha assim, suponha que tem um centro espiritual que todo último domingo do mês faz algum tipo de ritual nesse contexto. É bom que o padrinho dali, que o ministro dali, tenha uma sensação energética de quando que é para ele dar uma lapada e, tipo, chacoalhar o sistema da galera porque, digamos assim, o universo está coerente com isso, ou quando o ritual é para ir bem suave porque os monstros já estão à solta e você só dá um peteleco já cria um pandemônio. Essa história de sempre ter que fazer um trabalho espiritual forte para ser bom é uma imaturidade do ponto de vista do respeito ao tamanho do problema que você pode arranjar. Certo? Porque esse tipo de coisa, a mente humana, ela não está bem desenhada. É como se você estivesse descendo de carrinho de rolemã uma ladeira com gelo, óleo e, tipo, obstáculos no meio. Não tem muito controle para isso. Entende? Carrinho de rolemã não foi desenhado para isso. Você precisa, nessas condições, ter todo um equipamento especial e dentro desse conceito a gente poderia usar um pouco a palavra de médium, que dentro desse contexto aqui seriam pessoas psíquicas, que tem mais ferramenta, o carrinho de rolemã deles é mais bem equipado com travas antiderrapantes e não sei o quê, que o seu para descer essas situações que nem sempre quando a gente faz esse tipo de prática vai, digamos assim, dar B.O. Mas tem que estar preparado para o B.O. Tem que ter presença dos guardiões ali, sejam eles encarnados ou desencarnados, para saber que a gente está mexendo no porão, no lodo do processo kármico. Isso tem que ter hora de começar, hora de ir no meio e hora de terminar, hora de fechar o campo. Hora de cortar os laços, hora de passar a chave na fechadura para esse ambiente psico-umano ser restaurado como sistema operacional e aqueles ensinamentos e aqueles aprendizados ficarem sendo metabolizados ao longo da nossa conduta e ao longo do nosso sádana regular. É muito importante que o nosso sádana regular ele dê esteio a esses lançamentos de foguetes. Na minha experiência de ayahuasca, eu vejo que muitas vezes as pessoas só vão no ritual e voltam para casa e esperam o próximo ritual, seja na semana que vem, seja no mês que vem. É arriscado. Não vou dizer que é errado, mas é arriscado no sentido de que seja a pessoa rezar um Pai Nosso. A prática cotidiana ela deveria ser do ponto de vista ideal, né? ela deveria ser pré-condição para a pessoa poder encarar o exército contra-ataca de olho fechado com o negócio do Jedi lá do Luke Skywalker. Ok? Porque ali você não está enfrentando um probleminha, etc. e está... Não é só o Darth Vader que está vendo. Está vendo um monte de galera branquinha, vermelhinha. O rock está pesado, galera. Ok? E se nesse momento a gente acha que a nossa prática espiritual é apenas através do uso de enteógenos isso cria um risco muito grande para o Vata dar conta no processo como um todo. Tem gente que dá certo, mas tem muita gente que dá errado. Ok? A Ayahuasca, gente, que é que eu tenho mais experiência, que eu acho que eu posso falar um pouco melhor, não foi feita para ser Ayahuasca, sou show club. No início, essas coisas eram tomadas por pajés e xamãs e com a força do Ayahuasca e tal, eu nem chegava na vila e etc., na tribo. Depois que a tribo começou a tomar, mas a tribo parava para tomar isso. Ficava uns dois, três, quatro dias em função disso, porque tinha que fazer, gente, não tinha geladeira. Não era só chegar lá e o cara servia no teu potinho o teu Ayahuasca, tinha toda uma lenha para você queimar e para cozinhar o bagulho, levava um tempo. Só o ato de fazer lá e ficar fazendo cântico e tal, fazia o processo do soma ser um negócio que às vezes durava uma semana. A gente com geladeira e etc., traz o negócio da Amazônia e pronto. Você chega ali, toma. só que o teu campo energético não está modulado para isso. Isso é um uso inadequado no sentido de que a gente criou uma geladeira para transmitir aquele plano de um canto para o outro, não foi criado naquele apartamento, não foi. Aquilo tinha um contexto energético, tinha uma egrégora de seres ali protegendo o uso daquilo. Não é que essa egrégora não possa ser transplantada. É transplantada várias vezes, mas precisa do transplante e da egrégora. Senão, você está vendido, você está na rua e o bang bang está comendo. Então, muito cuidado com a romantização do processo de viagens astrais e tal, porque elas podem arrebentar a coerência do teu arrancara. E a coerência do teu arrancara na psicologia védica é muito importante para você manter a sanidade mental, para você saber qual karma você, digamos assim, está lidando nessa vida, quais karmas que você está no teu banco kármico, mas nessa vida não fez muito download. Ok? São ferramentas aonde, assim, do ponto de vista da cultura védica, meio que você usava uma vez por mês, ou na lua cheia ou na lua nova, via de regra, e aí você esperava uma próxima lua cheia ou uma próxima lua nova, para os portais de cura estarem abertos. Não era você que determinava a data. Ok? Bom, mas apenas ressaltando, porque esse vídeo é público, isso daqui não é uma crítica em si a como que isso é feito atualmente, isso é uma busca de um esclarecimento para que o que é feito atualmente possa ter um pouco mais de cuidados. Ok? Para a galera que está aí, tipo, voando no YouTube, oferecimento, capítulo 13, turma 13, do Achuenei Oveda, nos encontramos no próximo Achuenei Oveda, capítulo 1. Tá bom? Se você quiser participar dessa doideira, tem que, digamos assim, merecer méritos. Certo? Bom, vamos às perguntas e colocações. Amostei!